Esse é o país de favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurro E toma, toma, toma Bota na boca Você é bucetada ali Bota na boca Bota na boca Baila da SD Esse é a Serra Dourada É o baile da Serra Dourada Baile da SD Usando lança da Amazon Na Serra Dourada Eu vou pegar no boi pônei de fuda, sua safada E vou desligar e daí E pra Serra vai transar E vou desligar e daí Pra Serra Dourada E vou desligar e daí E pra Serra vai transar E vou desligar e daí Ah, 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 ah Joga essa xereca Pedro vai passar Ah, 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 ah Joga essa xereca Pedro vai passar Sá, ah, 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 ah Sarra, sarra na piroca, mas não deixa fiel ver Sarra, sarra na piroca, mas não deixa fiel ver Esse é o baile de favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai sair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda vai lançar Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurro E toma, empurro e toma, toma Toma sua gostosa, 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 empurro e toma, toma Vou pro baile do SD, só que é minha primeira vez Joga essa xereca, Pedro vai passar Joga essa xereca, Pedro vai passar Na piroca, mas não deixa fiel ver